MC Tiozinho, 2015, fielmente seguindo a Jesus Muitos estão me chamando de louco, outros dão risadas aos poucos Mas estou nos caminhos de Deus, meu sofrimento acabou Hoje eu tenho paz, hoje eu tenho amor Diferente de você que não consegue crescer Diferente de você que vive num mundão que está em uma verdadeira panela de pressão Panela de pressão Ofuscado, obscuro Panela de pressão Tá quase explodindo Mas eu vou te segurar Senhor, dê as mãos para o meu inimigo Tente resgatar Me ajude, Senhor Tenho que suportar Ele tá quase explodindo Ele quer gritar Quase explodindo Prometo a Ti, Senhor Eu vou me segurar Eu vou me segurar Porque quem é cristão Não pode a Jesus Decepcionar Decepcionar A Ti, Senhor, jamais Jamais Estão torcendo para o meu fim Mas, meu Senhor Jesus Cristo Sabe que não vai ser assim De joelhos eu clamo ao Senhor Tenha pena Daquele cidadão Que está Sem coração Sem os joelhos no chão Clamando pelo cão É, Jesus Estão torcendo para o meu fim Será, Senhor Que vai ser assim? É claro que não De joelhos no chão Eu clamo ao Senhor Pela minha paz Voltar para o mundão Jamais Voltar para o mundão Jamais Eu creio em Ti, Senhor Segure em minhas mãos Tire esse ódio Do meu coração Me faça um homem Novo e feliz Afaste de mim Aquele infeliz Ele está quase explodindo Mas não está Com os joelhos no chão A Ti, Senhor Eu peço perdão Estenda-me as Tuas mãos Preciso do Teu perdão Me tire desse calabouço Estou cansado de ilusão Afaste de mim Aquele homem ruim Lubridiador A capa do cão Que está querendo tirar a minha paz Ele está me prometendo Me julgando Me julgando Me caluniando Querendo que eu volte Pro mundão Mas eu não volto não Ó Senhor Afaste de mim Eu sei que esse Não será o meu fim Perto desse louco Sim As grades Pra ele é pouco Ele quer ver o diabo feliz Ele quer ver o diabo sorrindo Ele quer ver o diabo sorrir Mas aqui Tem um cristão De joelhos no chão Com Jesus no coração Se fosse pra mim voltar pro mundão Vish Era só de quadrado e oitão Mas eu não quero não Eu estou com Jesus Aquele que morreu na cruz Senhor Me dê juízo Não ofusque a minha luz Panela de pressão Não combina com cristão Panela de pressão Não combina com cristão